E aí galerinha, tudo bom? Com vocês aqui eu falo vídeo oculto e bora com mais um vídeo que tem Byron Files aqui, Repentas. E galera, bora hoje então continuar aqui com as nossas runs de Jacob Ezaovski e vamos tentar não ficar tão perdido no vídeo de hoje. Ah meu Deus do céu, virar The Lost é um pé no saco. Vocês me falaram em uns vídeos atrás, quando eu tinha pego o Ereizid, que era pra mim ter usado o Ereizid no Ezao. É, eu fiquei pensando, tem como usar mesmo? Ou vocês estavam falando pra mim tentar usar? No caso, tipo, tenta aí pra ver se dá. Fiquei na dúvida. Eu perguntei pra quem comentou, só que eu ainda não obtive a resposta, né? Então, talvez ou eu descubra tentando fazer isso no vídeo de hoje, ou eu descubra vendo vocês responderem meu comentário, né? Veremos, veremos. Oh, aquele item é bom. Se eu tiver uma bomba, eu explodo aqui, mas eu vou ter que explodir como The Lost, porque aí pelo menos eu entro e explodo lá no meinho, né? Delícia! Ui! Seja um item bom, seja um item bom, seja um item bom! Eeeeh... Tá, eu vou pegar isso aí, mas não vou pegar agora. Eu pego na volta quando eu virar o The Lost. Nossa, mas aí também não adiantou de nada. Faz vida o The Lost se quer. Tá, o Buny Heart é legal porque pelo menos eu não perco o pacto. Ah, eu tenho que levar o dano. Obrigado. Obrigado! Queria pegar o Fate's Reward Mais aquele Não sei o que é daquele item lá Aquele familiar Que imita o meu tiro O Mongo Baby Acho que é isso, né Os dois imitam o meu tiro, se não me engano E aí, é isso aí, né Não tem como pegar mais nada Não tenho mais bomba, não tenho chave Só tenho 12 moedas só Um Soul Heart E Deus no coração Para poder me ajudar Pô, poderia entrar ali se eu não tivesse Um Soul Heart Apesar de que eu ainda posso entrar, né Perder esse Soul Heart não é tão problemático Porque eu tenho o Bone Heart ali Para me proteger de perder o Pacto Ah, me deu uma chave, me deu uma chave Obrigado, hein Nossa, devolveu ainda o Soul Heart É Minha bosta, né Quê? Quê? Vocês viram isso? What the fuck? Meu Deus Olha isso, ele bugando no Familiar, velho Nossa, será que o familiar ele vai... Cara, ele vai bater no familiar em algum momento Ele vai ser jogado pro lado E ele vai me acertar Tenho certeza, já previ já Vai ser quando eu estiver enfrentando o Mega Satan Eles querem apostar quanto? Mano, vai dar muito ruim Um baú gigantesco, ele não tem nem uma chave Sai, 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 sai Meu Deus do céu, cara Quase perdi uma Bonny Heart Deixa eu voltar e pegar uns coração Que daí pelo menos eu não perco o pacto Calma, cara Ai, meu Deus do céu Esse bagulho quica, né Ai, ai, ai Dá um pouco de agonia Bom, se eu entrar com essa quantidade de vida Eu vou perder o... O Bonny Heart que eu não queria perder, né Então... Ai, ai, ai Pega aqui primeiro Desce aqui, rapidulos Não tem bomba Eu tenho chave Não tô voando É, tem uma chave ali, né Porra, cara Ai, obrigada Obrigado, Sire Não, não, não Oh Olha a bomba aí Meu Deus do céu Filho da... Ah, velho Eu vou morrer, cara What the fuck O que que tá acontecendo? Vou morrer, mas olha o item que veio Merda The Fool Magician The Fool The Emperor Ace of Diamonds Pegar The Emperor Mas eu volto aqui Ah, eu acho que deveria ter entrado na salinha lá de coisa O negócio já era Vamos ver o que tem aqui dentro Porra nenhuma Puxa esse dinheiro pra caralho Puxa esse dinheiro pra caralho Poderia ter sido melhor, né O baúzinho cinzinha foi infinitamente melhor Queria entrar ali, mas infelizmente não poderei Não adianta doar duas chaves pra aquele baú ali Que ele não vai abrir com duas chaves Caraca Uma Jera e uma Ace of Diamonds Nossa, ficou muito ruim de mudar as paradas aqui Tchau, 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 tchau Ah, pior que eu podia ter usado a Jera naquelas 10 moedas que veio, né É Talvez eu devesse Não, não, não Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado Até queria isso aí, mas Hoje não Ok Não, 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 não Puta que pariu Não podia ter ficado naquela meioca ali Que interessante Nossa senhora. Ai, ai, ai. Deu uma bugada ali no geninho. Foi na linha do limite, hein, velho. Chegou bem próximo. Foda-se também, né, pelo amor de Deus. Tava com uma build de uma mega bosta. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Não vou fazer isso aí, não. Tá, aqui eu posso fazer. Sei que eu não ia resetar, mas quer saber? Vocês também tem que ter um pouco de empatia com a minha cabeça, né? Tô ficando maluco. Deixa eu finalizar esse personagem logo. Uh. Tá, agora eu não vou resetar, não. Ô, porra. Agora eu prometo que eu não vou resetar, não, tá? Aí o item que vai vir vai vir um... Epic... Aqui, não. O negócio, quer ver? Epic... É... É quase, né? Bom, se eu lembrar que eu tô com essa bomba, talvez não seja tão ruim, né? O problema é quando eu não lembro. Aí eu coloco a bomba e fico pertinho. Levo um... Estouraço na cara. E só chora. Ou pior, explodo aqui sem querer. Explodo a maquininha ali. Só sobra tristeza no meu coração. Quero despedir esse cara e colocar a bomba aqui. Acho que vai pegar ainda. Não, não pegou não. Vambora. Não, não pegou não. Vamos lá. Sai de mim. Delícia, hein? Hum, nyam, nyam, nyam. Barulhinho que faz... Estourando um monte de toros. Ai. Nossa. Essa sala enorme pra vir... Uma moedinha no centro. É, chega a dar tristeza no coração. Ok. Eu acho que eu nunca tinha enfrentado esse jingle vermelhinho aí, né? Eu acho. Mas também não tenho certeza, então não vou falar nada. Será que o Unimassola, ele prende os bosses grandes? Tipo, o Witness lá, o Delirion. Claro, quando eu tiver com o Jacob e o Esaú me perseguindo, não adianta, né? Porque não vai prender nunca. Vai ser prender o Esaú. Né? Mas quando eu pegar o Unimassola com outro personagem... Olha, veio a sala de sacrifício. Posso tentar ficar com 100% de chance de sala de anjo. E se Deus quiser, eu vou conseguir. E aí eu posso tentar ser feliz. É verdade. É uma boa... Cara, eu vou fazer isso logo, antes que eu acabe me ferrando inteiro, virando The Lost, né? Ai, meu Deus do céu. Quase virei já. Droga. Bora, é agora. Consegui. Eu vou deixar isso aí, por quê? Não tenho exatamente um motivo muito concreto pra eu não pegar agora, mas... A minha ideia é, basicamente, se vier um item de espaço bom, né? Pode ser que venha um item de espaço que me garanta vidas. Talvez seja útil. Mesmo que venha o pacto normal... O amigo entrando na sala de pacto, pera uma, quatro... Eu ainda quero doar mais duas vezes naquela sala lá atrás. Porque... Eles mudaram o ícone? Ah, acho que já tinha mudado faz tempo, na real. Acho que eles recoloriram, né? Chegou nem a ser uma mudança muito grande. Você não vai correr? Ah, tá. Achei que tinha quebrado o boneco. Sai, 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 sai. Ah, é verdade, a bomba tá gigante. Já tinha esquecido, tá vendo só? Mas já tinha esquecido muito, assim. Não é pouco que eu esqueci, não. Eu esqueci pra caralho. Ainda bem que eu vi a corzinha da bomba e falei, ué, que bomba estranha. Aí na minha mente logo veio a informação. Essa bomba não é a bomba normal. Mas que cacete, velho. Como que encosta nesse gordinho? Uma death, tá bom. Veio o paquete. Nossa, mas tinha que vir um rosário, cara. Ah, rosário da Tears Up agora. Nossa, ele tem uma chave. Caralho, velho. Ah, eu vou levar. Pior que não bate nenhum. Você tá levando tanto dano assim, à toa. Se tivesse vindo uma... Não veio nada, cara. É o louco, que tristeza. Destruí 300 pedras. Veio porra nenhuma. Aqui também não tem nada, provavelmente. Quer dizer, pode ser que tenha, na real. Se eu levo o dano desse bagulho aqui, e viro o... O The Lost. Imagina a tristeza do menino. Não é ali. Não era lá em cima também, né? É porque eu tinha destruído, se eu não me engano. Não é ali. Deixei um monte de item aqui em cima. Ah, é porque... Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Vamos lá. Ok. Me deu item. Please. Ai, meu Deus do céu. Me deu um inimigo. Ah, mano. Tá de sacanagem, né, velho? Porra. Caralho, que tristeza. Não! O que eu fiz? Esqueci que eu não tava... Não. Esqueci que eu tava sem vida. Meu Deus do céu. Bom, eu não resetei, né? Eu morri. Nossa, mas essa Lazarus Regs, ela me bugou tanto que... Meu Deus do céu, cara. Putz grila. Não faz sentido, né, velho? Por que uma Lazarus Regs, cara? Nossa senhora. Tipo, um Rosário. Até que o Rosário não foi tão ruim, porque me deu cheers up, né? Mas, pô, um Rosário e uma Lazarus Regs... É isso que você tem de sala de anjo pra me dar, cara? É isso? Só tem esses itens na sala de anjo. Só item cocô. Loucura, bicho. Como é que eu vou... Abrir aquele baú lá? Eu vou precisar de 315 chaves. O mal é mal, tem uma espalhada no andar que tá justamente na mesma sala aqui. Eita, porra. Isso, fauna aranha que eu adoro. Ó, The Sun aí de novo. Eu não usei no... Na passada, né, porra? Já que você não tinha usado, vamos usar agora. Pô, a tecnologia é bonzão. Book of Revelations é bonzão. Ah, vai dar pra pegar os dois. Maravilha. O único problema do Book of Revelations é que eu vou só ter cobrir de carne, né? De boss. E isso não é tão bom. Tá vendo como é que eu jogo injusto pra caralho? Porque, tipo, nessa sala que eu fui agora, nessa sala dourada, tinha dois itens. E os dois itens eram muito bons. Caralho! Porra, me deu uma bomba troll na justiça. Que justiça é essa, cara? É, eu poderia não ter usado o Book of Revelations também. Pra poder vir um item de pack normal, né? Um item de pack não, um item de boss normal. Tá, eu tenho duas chaves. Acho que tem mais uma ali. Ou três chaves. Três chaves não faz nada, né? Claro, veio uma única moeda. Nem vale a pena doar, então. Vambora. Tira só sai de um lado, né? Ele só vai sair do outro lado se eu pegar o... O Tec 2? Cadê? Ah, tá ali. Tem mais uma sala de sacrifício que eu não vou poder usar, provavelmente. Porque eu não tenho vidro suficiente. A menos que eu consiga, né? Uma quantidade boa de corações. Pô, isso aí abre... Isso aí abre o Mega Satan, cara. Se eu não tiver no formato de Delos, se eu tiver vindo o suficiente. Cara, isso aqui é maneiro, velho. Porque aí eu não preciso fazer sala de anjo. Mas o problema é que eu preciso levar dano lá no final. E lá no final é onde eu não quero levar dano, né? Claro que pode ser no primeiro hit. Eu já posso liberar a sala do... Do bichão, né? É, sei lá. Tem que dar sorte um pouco. Meu Deus. Sai! Acho que eu já vou direto pro boss. Que aí eu não uso o item de espaço agora. Acho que essa é a melhor estratégia, né? Cara, acho que é uma boa estratégia pegar o pacto de demônio, né, velho? Já que as salas de anjo só vieram merda. É, tudo bem que dessa vez poderia ser que viesse uma sala... Ai, será que eu não deveria ter... Putz... Eu deveria ter esperado matar o boss. Porque pode ser que o item ainda vire... Um cubinho de carne, né? Ou não, né? Já que não veio o Cavaleiro da Morte. Faz vira aí, Gelost. Se de novo essa porra aí, velho. Ou do Capacitor. Preventes activities from charging. Clear a room. Cara, isso é legal, velho. Karma. Usem Detonation Machine. Can heal in heart. Give one coin. Garante um lucky ups. Power bigger. Tem que... Demage. As 20% garantir um ponto... Esses três são bons. Tá, eu preciso levar dano. Mas eu quero pegar esses bagulho de graça, né? E agora? Putz, tá lá mesmo. Eu não quero pegar o bagulho do Gups. Só quero pegar o Lusty Blood. Apesar que o bagulho do Gups não seria tão ruim de pegar assim também, né? Não, 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 não. Ui, ui, ui. Vamos ver, me dá. Damage. Oxi. Por que eu não peguei o bagulhinho do Gups? O único é exclusivamente porque eu tenho certeza de que eu não vou conseguir virar o Gups. Ai, caralho. É triste falar isso, né? Mas eu tenho certeza de que eu não vou virar o Gups, cara. Então não vale a pena, né? Hum, hum. Já perdi as esperanças. Já perdi as estribeiras. Pô, eu queria doar naquela sala lá, na real, né? Não dá pra desvirar o The Lost, né? Putz da merda. Deveria ter doado, então? Coração mesmo? Foda-se. Talvez. Bom, esse negócio de prevenir o meu item de carregar é bem útil, né? Então... Vem dinheiro mesmo, né, cara? Meu Deus. É, o que eu posso fazer também é pegar essa The Emperor e usar The Emperor logo no combi... Não, não vou fazer isso. Vambora. Vou ficar assim mesmo. Ah, vamos entrar aqui. Esse aqui já não come o trinit. Não comeu, que morre neve de brilhubar. Oh. Farofero me explicou como é que funciona a movimentação desses bichinhos. Elas andam em bloquinhos, né? Nunca indo na diagonal. Porém, ainda assim... É aleatório, né? O jeito que elas se mexem. É estranho, na verdade. Pô, eu esqueci de ler o Marbles de novo, né? Não li. Deveria ter lido. Porque parece que a chance diminuiu muito, velho. A chance de acontecer alguma coisa? Ele comeu o trinit? Eu tô dando muito azar, pode ser também. O tiro ficando enorme por conta do dano é maravilhoso, né, cara? Se eu pegar um Polifemos, quão grande ele vai ficar, será? Ixi. Se eu tivesse com um tiro perseguidor, eu nem pensaria em... Não. Não. Não vale. Por mais que me dê tiro espectral, não vale. Será que não vale? É complicado, né? É complicado, né? Se eu tivesse tirinho perseguidor, mano... Se vier alguma coisa que me dê tiro perseguidor... Vai ser maravilhoso ter aquele item. Se não... Não vai servir de nada. Pô, pior que eu queria os dois bichinhos, né? Eu vou só tirar esse trinit? Da minha mão? Pra eu poder carregar uma vez? Parecia que eu fiz de propósito isso, né? Mas não foi, não. Agora eu volto. Pego ele. Pego o Dessan. Uh! Ah, é Madaline. Então, ó. O que é isso? O que é isso? Hermite, High Priestess, The Sun. Small, ok. The Sun. Não, que essa da Lilith seja muito ruim, né? Não é muito ruim. Perdi o pack, né? Maravilha. Poderia ter usado o bagulho. Esqueci. Poderia já... Já ter usado. Urp. Tá ainda menor. Eita, não. É isso agora. Minha garganta ficou ruim do nada. Tá, eu quero levar dano pra poder absorver o trinit. Mas... Como eu vou fazer isso? Mas... Como eu vou fazer isso? Essa sala aqui primeiro? Pô, ver o bicho que dá um coração inteiro de dedo. Isso não é bom. Até não morrer também, né? Pelo visto. Pelo visto. Pelo visto. Pelo visto. É, pelo visto fodeu o Sony, porque... Judas. Turn his eyes. Tá. Vou ficar com essa daí, porque ela é boa. Deu 12 moedinhas. Dá quase pra comprar mais um item. Já tinha umas vidas. Paralhado no andar. Será que realmente não vale a pena pegar o The Whis, cara? Não. Acho que não. Se eu quiser tiro o espectral, eu viro o The Lost e fico de boas. De boas. Tá certo. Obrigado. Que bonitinho. Cabecinha de saco. E é isso, né? Olha, tem mais uma. Caralho, velho. Como é que eu consegui perder o pacto, né, mano? Sou muito burro. É só ter usado. Eu carreguei exatamente pra usar quando eu entrasse na sala do boss, e eu não fiz isso. Opa. É, o... A Cracket Orb, ela proca com aquela beleza, né? Olha. O que não proca mesmo é o... O que não proca mesmo é o Marbles, né? Porque o Marbles, ele fala... Nem existe. Bom, finalmente faz sentido... esse Trinket, né? Finalmente consegui fazer esse Trinket fazer sentido, porque realmente é muito bom não carregar o meu item de espaço, porque aí eu não preciso ficar usando ele. Posso usar ele só depois. Apesar que vai chegar um momento que é melhor nem ter esse Trinket comido, porque vai ter uma hora que não vai ter mais boss, né? E nessa hora eu vou querer que o meu item de espaço carregue mais do que vem as baterias. Tem esse porém também, né? Nossa, eu tô muito pequeno, velho. Os caras não conseguem acertar o Tchirimin. Levanta a cabecinha. Levanta, bora, bora, bora. Vou gastar o bombo e pegar o bombo. Agora vale a pena, porque eu não vou gastar bombo nenhum. Consegui, graças a Deus. Consegui, graças a Deus. Não, não. Fiz a pior decisão do universo. O que é isso? O que é isso?